Oi, meu nome é Victor Piva Moraes, tenho 32 anos, moro em São Paulo, Brasil, a capital, né? E esse aqui é o meu irmão, Renan Piva Moraes. Ele tem 34 anos e mora comigo em São Paulo também. O meu diagnóstico atual é uma atrofia do nervo óptico, que aconteceu por conta de um acidente que eu tive em julho de 2022. Ele foi um acidente bem grave. Eu caí do sétimo andar por conta de uma medicação, fiquei sonando e acabei caindo da sacada. Aí, num acidente, eu acabei perdendo minha visão total de ambos os olhos. Eu descobri sobre o tratamento no início desse ano, de 2024, por volta de final de janeiro. Eu vi uma matéria que saiu no site da Record News, junto comigo, minha mãe também viu, essa reportagem de uma menina que tinha vindo pra Tailândia e feito um tratamento, um celular aos troncos pra recuperar a visão. No começo, eu fiquei meio sem acreditar, né? Porque no Brasil as pessoas são ainda muito rígidas quanto a esse tipo de tratamento, né? Aí eu fui pegando, lendo as histórias, né? Eu descobri outros pacientes que vieram pra cá. Acabei descobrindo o site da Cellustron.com. E por meio desse site, eu fui e levei ele pro meu médico fisiatra, lá no Brasil. Passou um tempo, né? Eu e ele continuamos discutindo se seria válido, né? O tratamento. E a gente começou a pesquisar mais, né? E fomos descobrindo que uma grande parcela de brasileiros já veio pra cá. E foram muito bem-sucedidos no tratamento, ao longo dos seis meses. E eu fiquei com uma esperança bem grande. Então, em abril, eu decidi mandar os formulários todos pra ver se eu era apto pro tratamento, né? Eu fiquei muito feliz quando eu descobri que eu tava apto pro tratamento. E podia vir pra cá, né? Foi minha primeira viagem pro exterior. Foi pra fazer um tratamento. Mas conheci bastante coisas diferentes. Eu gostei bastante. Eu tinha uma expectativa bem alta quanto ao tratamento. Porque me ensinaram que eu tenho que pensar bem positivo, né? E eu continuo pensando, né? Eu sei que ainda não consigo enxergar nada. Mas eu sei que eu vou voltar. Eu tenho bastante fé. Quando a gente chegou aqui na Tailândia, a gente foi recebido por um motorista do hospital. que veio com uma van adaptada pra cadeira de rodas. Eu achei muito legal isso. E quando a gente acabou vindo pro hospital, pro novo hospital, a gente foi muito bem recebido por todos. Tanto a equipe da recepção, os enfermeiros, os médicos, o doutor Mosquito, ele é uma figura. Eu gostei bastante de conhecer ele. Toda a equipe do hospital tá de parabéns. Não só a equipe que trabalha com os enfermeiros e os médicos, né? Mas também as... Os terapeutas. Os terapeutas, as secretárias, o pessoal de limpeza. Todo mundo tá zero bala aqui. Sim, todos são bastante atenciosos. Tentam cuidar o melhor possível de cada paciente. Eu achei muito legal isso. No pacote que eu fechei, eu pedi oito bolsas de célula-trompa. Então, chegando aqui, o doutor Mosquito, ele colocou um cronograma, né? Pra gente fazer quatro injeções atrás do olho, retracular. Duas na espinha e duas na veia. Nas injeções, eu praticamente não senti dor em quase nenhuma das aplicações. Só da primeira vez, quando foi na espinha. Por conta que precisa ficar deitado quatro horas, né? Seguidas, eu acho que eu não respeitei tão bem esse tempo. E foi uma dor mais muscular mesmo, né? Não foi nada sério, né? Sim. Foi uma dor mais muscular. Não tive enjôo, não tive febre, nem vomitei também. As terapias aqui são todas maravilhosas. A hiperbárica é muito, muito boa. Além de ajudar na oxigenação melhor das células, né? Você fica ali dentro. Pode colocar um tablet pra escutar música. Ou escutar o seriado também, que você quiser. E também tem a terapia transcraniana magnética também, né? Ela, no começo, eu tava um pouco com medo, por conta que eu tenho as próteses na mandíbula e na maxila, né? Tem a terapia ocupacional que é fundamental, porque tem que fazer os exercícios todo dia. Não tem jeito. Sem eles, eu acho que eu não conseguiria estar respondendo melhor, né? Tá conseguindo falar bem. E os movimentos que eu consegui ganhar também, né? E fora as outras também, né? A acupuntura também, ela é muito boa aqui. Realmente, o doutor Mosquita, ele consegue acertar os pontos certos pra ajudar a estimular cada área, né? Que ele precisa. Tem também a fisioterapia e a aquaterapia. A fisioterapia me ajudou bastante a aprender os alongamentos novos, porque eu já faço lá no Brasil, né? Mas aqui eu aprendi alguns movimentos novos. E a aquaterapia, pra mim, foi, acho que é a melhor coisa que aconteceu aqui. Porque desde o meu acidente, há dois anos atrás, eu não tinha entrado em nenhuma água, nem mar, nem piscina. E aqui, quando eu chego, eu entro numa piscina com água salgada. Eu achei o máximo. Gostei muito. Uma coisa que eu gostei muito também, é que eles deram pra gente tudo que foi feito aqui, detalhado num relatório médico, que a gente vai levar pro Brasil, apresentar pros médicos que já trabalham com o Vitor lá. E também vem as instruções que nós temos que seguir. Os exercícios faciais e olhos e muscular, tem que fazer. É prioridade. E a dieta também que ele tá seguindo rigorosamente pra potencializar o tratamento dele. A cama hiperbárica e o tratamento magnético, eles são opcionais. Eles ajudam e nós vamos procurar tentar fazer lá também, mas eles são opcionais. O rosto dele tá ficando melhor, o jeito como ele fala tá mais claro. Ele tá conseguindo jogar a voz dele melhor pra fora, porque além de trabalhar os músculos da face, ele trabalhou lábios, ele trabalhou, acho que língua também teve um pouco, né? Também. Então ele trabalhou bastante coisa que ajudou ele nisso, né? Se tudo. Eu queria falar pras pessoas que se algum médico falar pra você do Brasil que esse tratamento é charlatonismo ou é mentira, eu acho que se a pessoa tiver algum fio de esperança ainda e quiser tentar o tratamento, eu recomendo bastante ela vir aqui pra Tailândia. E queria agradecer também ao pessoal que me ajudou bastante na minha vaquinha online, porque eu acho que sem eles eu não conseguiria nem sair do Brasil pra vir pra cá. E eu acho que vale muito a pena.